Este Floss News tem o patrocínio da TAP Portugal. Este é o sexto e último supermercado que visitamos em dois dias. Se abre a Seafoods em Bristol, Rhode Island e este supermercado é de facto um supermercado que os ouvintes dizem cozy, com laço familiar, muito simpático, com uma geração muito mais velha do que é normal, mas o que é certo é que está muito bem abastecido e está numa zona fantástica e histórica da área de Rhode Island. Portanto, o centro histórico, o supermercado está a ser revitalizado, promete muito no futuro. Sim, este é um supermercado muito familiar. É no meio de uma comunidade, sem dúvida, que as pessoas aqui têm uma idade mais avançada. O nosso grande jogo aqui é como é que conseguimos trazer pessoas de uma idade mais média para a loja e nós temos um plano para isso. Vamos montar aqui uma cozinha industrial, uma padaria industrial com que possamos ter comidas típicas, com que as pessoas podem vir aqui comprar comida para voar para casa e depois ter umas mozinhas até para comerem aqui. Então, quer dizer, temos um plano como trazer mais clientes de alta idade para aqui. Portanto, vai ser, segundo eu, e vamos andando um bocadinho para aqui, vai ser nesta área que vamos praticamente colocar essa cozinha. Portanto, deixando este espaço aberto para que depois as pessoas possam movimentar no supermercado e adquirirem aquilo que precisam, ou então vir aqui e comer algumas possibilidades portuguesas? Sim, quer dizer, nós pensamos que tendo alguns pratos típicos portugueses, que não só os portugueses, que aqui já é uma geração segunda, terceira e quarta geração, têm saudade destes petiscos. E então, eu penso que isto vai ser uma grande novidade ao tempo. E o bom que nós temos na nossa cozinha portuguesa é que não só os portugueses comem. Toda a gente que come, que comem comida portuguesa, adoram. Então, pronto, vai ser a carta de entrada para os portugueses e também para os não portugueses. Como balanço deste Seixão Bar Mercado, já que é o último que inauguramos em dois dias, este em Bristol, Rhode Island, qual tem sido a receptividade dos políticos americanos que estiveram presentes nestas reinaugurações? Olha, tem sido espetacular. Vou dar um pequeno exemplo. Nós não pensávamos que íamos ter hoje connosco em Nubé Farumeia, mas o sucesso de ontem foi tão grande, nas grandes aberturas, que ele, o secretário dele, chamou de manhã o nosso gerente e perguntaram, olha, quem é que vai estar hoje aí? Qual é a comunicação social? Pronto, eu vou estar às nove e ele teve, quer dizer, espalhou-se rápido, não é? E é isso que vai acontecer aos seis supermercados, espalharem-se rapidamente em termos de sucesso e de preferência por parte dos clientes? Sim, a maior situação que eu posso ter como dono dos supermercados é quando os clientes chegam a pé de mim, nem eu a pé deles, e a dizer muito obrigado por termos este supermercado aqui, na nossa comunidade. E estamos a fazer os melhoramentos e estamos a ver, e muito obrigado. Eles agradecem a mim por o que nós estamos a fazer. E isso é uma grande satisfação. Está uma grande equipa também, não é? Sim, sim, nós temos o nosso segredo de alguma coisa que a gente faz bem, deve-se às nossas pessoas que trabalham connosco. Nós temos um grupo de pessoas muito dedicadas à organização e é um grupo de pessoas que fazem totalmente a diferença do que nós podemos ser ou não ser. Mesmo numa das aberturas eu tive uma pessoa que quando cortou a fita começou a chorar de alegria. uma senhora chamada Linda em Nubanford. Isso dá-nos arrepios, porque é uma pessoa que adora o que faz e está numa empresa que vê que nós não queremos só faturar, não queremos só ver as caixas a tocar, mas queremos o bem dos funcionários. E só assim é que se pode viver. E isso é tão importante como o dinheiro. Então estamos muito satisfeitos, estamos em Brístola, o último dos seis, e esta é diferente, sem dúvida que há. É diferente. Mas todos são. Todos são. Exatamente, todos são e foram seis, imagino bem, nestes dois dias. Portanto, o que significa que o grupo está em expansão, que as pessoas continuam a gostar, a qualidade é boa e portanto já sabe essa assinatura Ceabras, mantém-se nestes Ceabras Foods agora com uma nova assinatura, com uma nova equipa, com dinamismo e sobretudo com a qualidade que a marca já provou ter e ser no decorrer das últimas décadas. Muito obrigado. Obrigado.